Olá, eu sou a Roberta da Butterfly e a partir de hoje eu venho trazer dicas de beleza pra você. O tema de hoje é cabelos brancos. Entenda como e por que esses fios aparecem. Será que tem idade pra aparecer os cabelos brancos? E você, se incomoda com isso? Por que dos cabelos brancos? É pela falta de melanina, que é responsável por dar pigmento à cor dos cabelos. E por que causa o embranquecimento dos cabelos? O fator predominante é a genética. Não tem jeito, uma hora ou outra vai aparecer os cabelos brancos, cedo ou tarde. E isso pode acontecer também em crianças. Sim, pode acontecer. E também outro fator é o estresse. O estresse não é que ele causa os cabelos brancos, mas ele ajuda a acelerar o processo. E pra quem quer camuflar os cabelos brancos, existe loção progressiva. E a Butterfly, pensando nisso, desenvolveu a loção restauradora de cabelos brancos. É um produto ideal pra rejuvenescer de uma forma discreta e natural. O resultado é fantástico. Você vai ficar impressionado. Confira. O tratamento é em torno de 15 a 30 dias contínuo. E depois disso, apenas pra manutenção dos fios que forem nascer, o ideal é usar uma ou duas vezes na semana, dependendo de como nasce o seu cabelo. E esse produto também é ideal pra combater a caspa e a queda. E pra finalizar o processo deste produto, a Butterfly lançou o shampoo desamarelador. A finalidade dele é quebrar o amarelado dos cabelos, que fica no meio do processo, do cabelo branco até voltar a cor natural dos cabelos, fica um tom meio amarelado. Por isso, foi desenvolvido este shampoo, que não vai gerar impacto no resultado do tratamento. E o resultado vai ser muito satisfatório, eu garanto. Pra mais informações sobre as dicas de hoje, confira em nosso link e os nossos contatos. Até a próxima!